E deu o que falar o futebol paranaense esse ano. O Furacão venceu a Copa do Brasil. O Curitiba voltou para a elite do Campeonato Brasileiro. Operário e Paranaclube se mantém na Série B. Já o Londrina, ixi, esse aí ano que vem vai jogar a Série C. Só os mais supersticiosos acreditaram no verdão. Isso porque a equipe desde o Campeonato Paranaense não conseguiu mostrar o bom futebol. Mas uma hora, a camisa tinha que pesar. E com a força da torcida, promoções de ingressos, o Curitiba voltou para a elite do Campeonato Brasileiro. Uns dizem que foi sorte. Já outros, que o Morrinho na falta contra o Bragantino ajudou. É, mas funcionou. Ah, Operário, esse também surpreendeu. Pela primeira vez, o Fantasma jogou a Série B. E até brigou para subir. A equipe dos Campos Gerais terminou na décima posição com 50 pontos. O Paranaclube, que no ano passado estava na elite do Campeonato Brasileiro, até tentou voltar esse ano. Mas no segundo turno da Série B, o Tricolor acabou perdendo jogos decisivos. Aí não teve o que fazer. 2020 tem Série B de novo. Desde 2016, o Londrina briga para subir. Ano passado, bateu na trave. Esse ano, parecia que ia dar certo. Até conseguiu se manter no G4. Mas no final, aí a carroça desandou. E o time acabou caindo para a terceira divisão. Já o Atlético Campeão da Sul-Americana de 2018 aprontou esse ano. E como aprontou? Enquanto a equipe principal se preparava para a Libertadores, a molecada deitou e rolou no Paranaense. Não é à toa que a equipe conquistou o bicampeonato em 2019. Em setembro, o Furacão disputou a final da Copa do Brasil contra o Internacional. E como diz Tiago Nunes, ex-técnico do Furacão, a final não se joga, se ganha. E não deu outra. Pela primeira vez, o Atlético Paranaense levantou o título de campeão da Copa do Brasil. Quanta emoção, não é? Agora é se preparar que ano que vem tem mais. Porque o Campeonato Estadual 2020 está logo ali.